E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy S20 FE. A dica é sobre como você alterar o tema do seu smartphone. Quando você altera o tema, ele vai personalizar diversas áreas do seu smartphone. Por exemplo, esses aplicativos que ficam aqui nessa tela inicial, os aplicativos que ficam aqui na gaveta de apps. Ele vai alterar as cores, o formato do ícone, aqui os logos, vai alterar essa parte daqui de cima. Então ele vai alterar diversas partes do seu smartphone. E para escolher aqui um outro tema, você vai apenas clicar aqui na parte inicial do celular e vai clicar em segurar. Ao clicar em segurar, você tem aqui algumas opções na parte de baixo. Você vai até temas. Ao clicar em temas, você vai notar que ele ficou marcado aqui embaixo temas. E ele já vai abrir aqui o Galaxy Temes, se você tem aí uma conta da Samsung. Se você não tem, quando você for escolher algum tema, ele vai solicitar com que você crie uma conta da Samsung. Faça o login com alguma conta que você já tem ou vincule uma conta do Gmail para associar a sua conta da Samsung. Feito isso, você pode navegar por aqui, temas recomendados, melhores temas, escolha de temas, entre outras opções. E pode vir aqui em cima também em mais baixados. Se eu clicar em mais baixados, ele vai mostrar diversos temas que eu tenho disponível. Eu só tenho que verificar aqui se esse tema que eu estou escolhendo, ele é um tema gratuito ou pago. Vai ter os valores em cada um deles aqui. É só navegar e verificar se é um tema pago ou gratuito. Caso ele seja pago, quando você for finalizar, baixar, vai ter um procedimento de como você paga. Se for gratuito, você apenas vai baixar e depois aplicar. Por exemplo, eu gostei desse aqui, notei que ele tinha um valor que está arriscado e agora ele está grátis. Então, sempre lança aqui nessa Galaxy Temes alguns valores promocionais, outros ficam gratuitos, entre outras coisas. Vou clicar em cima dele. Ele traz aqui para mim uma breve descrição e amostragem de como vai ficar. O formato dos ícones, quais são as cores de fundo. Se eu navegar para o lado, ele vai mostrar diversas áreas do celular, como elas ficam. Então, ele vai mostrar diversas áreas como elas ficam, ele vai trazer aqui para mim. Se for isso mesmo que eu quero, eu gostei da personalização desse tema. É só clicar aqui, então eu vou clicar em grátis. A partir desse momento, ele vai baixar aqui esse tema. Quando ele terminar de baixar, você vai vir aqui na opção aplicar. Posso clicar em aplicar. Ele vai ali aparecer que está aplicando o tema. Está em 0% e é só aguardar em 100%. Não precisa sair dessa tela. Quando ele chegou ao fim, olha o que aconteceu. Ele já personalizou, alterou os ícones aqui da parte inicial, os itens que ficam fixos e alterou diversas outras áreas aqui do celular. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, a nossa playlist com vários outros vídeos do celular Galaxy S20 FE, que com certeza vai te ajudar. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva agora e ative o sininho. Assim você não perde nenhum dos nossos novos vídeos. Todos os dias temos no mínimo dois vídeos novos aqui no canal. Chegando nessa tela, o que eu posso fazer é o seguinte. Eu posso clicar para cima e notar que ele alterou, ele personalizou essas partes do celular, as pastas de apps, os aplicativos e eles estão aqui todos modificados. Se eu clicar para baixo, para baixo de novo, aqui ele também alterou, essas partes ele alterou. Se eu entrar dentro de algum aplicativo, aqui de configurações, ele vai ter modificado várias áreas aqui do celular. Então é bem interessante quando você escolhe outros temas aí que estão disponíveis de forma gratuita, outros pagos aí na plataforma da Samsung. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima! Tchau, tchau!